Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina e se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite, inscreva-se e vem comigo para o tão esperado vídeo, porque finalmente gente, eu concluí o meu passaporte da estrada real, estou super feliz e vim compartilhar aí com vocês alguns dos melhores momentos, as melhores informações e dicas aí para vocês. Para quem não tem o passaporte, gente, está aqui na descrição um vídeo onde eu falo como fazer ele, então ó, quem não tem, já clica aí, já olha como é que faz, já faça o pedido e vá viajar, vai preencher esse passaporte, porque é muito legal, é um incentivo muito bacana para vocês viajarem cada vez mais. Então, bora que eu vou falar um pouquinho aí de toda a minha experiência que eu tive na estrada real. E eu dividi em alguns tópicos, assim, que eu achei mais importantes, né, para poder falar um pouquinho da estrada real para vocês, e o primeiro tópico que eu vou falar, gente, que marcou bastante, com certeza aí, foram as cachoeiras, inclusive eu quero fazer um vídeo para vocês falando das 10 melhores cachoeiras que eu achei, claro que são várias, né, Para vocês terem ideia, mais ou menos aí umas 70 cachoeiras, tá, que eu fiz, claro que isso vai depender de cada pessoa, né, de explorar aquela cidade ali por onde vocês estão passando, que fazem parte da estrada real, mas as cachoeiras são lindas, então assim, eu sou suspeita para falar, né, gente, porque eu sou apaixonada por cachoeiras, então é uma das coisas incríveis que vocês vão ter aí na estrada real, com certeza. Música E além das cachoeiras que eu falei para vocês, que está muito interligado aí, são os parques, né, vocês vão ter os parques das águas, que é bastante interessante, né, vocês vão poder experimentar dessas águas, inclusive, tem os parques com lindas trilhas, que inclusive dá para as cachoeiras também, Então vocês vão ter esse contato com a natureza, com os bichos, então foi algo que marcou muito para mim, eu sou apaixonada com os parques, né, porque os parques sempre tem essa variedade muito grande, né, de poder fazer, de ter esse contato com a natureza, de poder fazer a trilha e no final ter uma cachoeira, então isso para mim é o passeio completo, né, a gente fala que é aquele passeio que você busca algo para fazer e que você pega tudo aquilo, engloba tudo aquilo que você gosta. Então os parques também é algo bem interessante aí que vocês vão encontrar na estrada real. Música Gente, um passeio super legal aí também, que marcou bastante, né, desse percurso todo que vocês irão fazer, são os passeios de trem que vocês fazem, né, tem o trem da Serra da Mantiqueira, que fica em Passa 4, tem o trem que vocês fazem de Mariana para Ouro Preto, que inclusive tem uma cachoeira no meio do percurso, é lindo, eles vão diminuindo aí o momento que o trem vai passando justamente para vocês poderem tirar lindas fotos, tem o passeio que vocês vão fazer de Maria Fumaça, de São Lourenço, a Soledade de Minas, e tem o famoso passeio de Maria Fumaça, de Tiradentes, a São João do Rei, que com certeza aí vocês já ouviram falar muito, né, muitas pessoas fazem esse passeio e eu super recomendo. Então assim, Minas, sem vocês passarem por essa experiência de andar numa Maria Fumaça, não é Minas, né, então é uma das coisas que também marca bastante aí, que vocês vão ver nesse percurso todo que faz parte da estrada real. E uma das coisas que vocês irão ver muito, praticamente em todas as cidades, em todos os distritos aí, vocês vão ver muito as igrejas, as capelas, os santuários, e assim, gente, independente da sua religião, independente, são arquiteturas lindíssimas que vão contar um pouquinho da história de cada cidade que vocês estão passando ali, tem histórias que são marcantes de Minas, então assim, é uma cultura gigantesca, né, é uma arquitetura fantástica aí, para quem gosta de admirar, quem gosta de estudar um pouquinho sobre os estilos, né, é muito legal, então assim, vai com esse olhar aberto para a arquitetura, para uma nova cultura, para entender um pouquinho sobre essa história, né, um pouquinho de Minas, não só de Minas, porque a Estrada Real não pega só Minas, como pega outros estados também, então vai com esse olhar de vocês aí, porque as igrejas são fantásticas, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua beleza natural aí. E uma das coisas também, que vocês vão perceber que tem bastante, são os museus, né, tem muitas pessoas que gostam dos museus, então vão ter museus de vários estilos, várias culturas, falando de personalidades, falando da história, então assim, é uma diversidade enorme, então para quem gosta de museu, vocês vão ter contato com vários, e assim, cada um com o seu cuidado ali, com a sua história, e tudo vai transformando, e tudo vai sendo muito interessante, né, quanto mais você vai pesquisando, mais você vai buscando informação, então o museu, ele acaba trazendo toda essa bagagem de cada lugar, de cada história, então assim, tem a parte de diversão também, né, em bichinho, então assim, gente, tem vários, vários, vários museus aí, que eu acho que vai trazer muitas coisas legais aí, para abrir esse leque de mais informações, uma bagagem maior aí para vocês. Ah, e tem uma coisa super interessante aí na estrada real, que por incrível que pareça, vocês também conseguem chegar em praias, sim, gente, vocês vão chegar em praias, porque em Paraty, no Rio de Janeiro, vocês vão chegar até lá, que também tem o carimbo aí do passaporte, e aí vocês vão ter aquela praia maravilhosa, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro Paraty, eu adoro Trindade, então vocês vão poder explorar aquela área ali, então, estrada real, gente, é uma cultura imensa, vocês vão adorar fazer esse circuito todinho, como eu disse para vocês, tem muito, muito mais coisas aí, que vocês irão gostar, que vocês irão aproveitar, com certeza, vocês ainda irão descobrir mais coisas do que eu, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim, tá, me contando como que foi essa experiência aí de vocês também, fazendo todo esse circuito. Gente, além disso tudo aí que eu falei para vocês, né, parques, cachoeiras, vocês vão ter também a questão das comidas, né, gastronomia, mineira, várias coisas deliciosas, doces, vocês vão ter praças, ruínas, monumentos, gente, é uma variedade enorme, os contemplários, né, que vocês vão ver as plantas, as flores, cara, é muita coisa, é muita história, é muita experiência, então, assim, eu mais que recomendo, tá, então, se você ainda não tem o passaporte, faz ele logo, vai viajar, vai desfrutar de tudo isso aí, e, ah, e fiquem atentos para uma observação que eu vou fazer para vocês, a Estrada Real, eles estão acrescentando alguns lugares aí a mais, tá, no decorrer aí, eu já vi que teve algumas alterações, então, eles sempre vão acrescentando, né, algumas cidades, alguns distritos, então, fiquem atentos no site para vocês poderem ver o que que está acrescentando, porque é mais um motivo, mais um lugar aí para vocês poderem ir, para conhecer e pegar o carimbo de vocês. E é esse aqui, ó, o passaporte, e, claro, quero mostrar para vocês, ó, todo, todo carimbado, é a melhor sensação que tem aqui, ó, gente, olha que legal, ó, mostrar aqui para vocês, ó, olha só que tanto, é bem, bem legal, tá, ó, finalizado, como eu disse para vocês, e, gente, olha só, não foi fácil fazer isso tudo, assim, né, de um dia para o outro, ah, ela pegou e fez isso de uma vez, não, não foi, tá, gente, aqui, ó, a primeira data do meu primeiro carimbo está aqui, ó, 21 de 4 de 2017, tá, nós estamos em 2022, então, não foi algo que eu fiz rápido, tá, tem pessoas que pegam esse circuito e faz ele todo de uma vez, aí, pega alguns dias, né, e vão passando pelas cidades mais rápido, como eu tenho o canal, como eu gosto de filmar, registrar aí para trazer as dicas para vocês, eu fui fazendo aos poucos, e eu fiquei mais tempo em cada cidade, em cada distrito para poder registrar e filmar mais para vocês aí, tá, e aí, gente, o que que é legal, tá, depois que vocês concluírem o passaporte, entrem em contato, tá, com a Estrada Real, por e-mail mesmo vocês conseguem fazer isso, e aí tem os certificados, tá, aqui, ó, esse aqui é um dos certificados, olha que bacana, um dos primeiros, esse aqui foi o primeiro, aí tem aqui, ó, caminho novo, tá, tem o caminho velho, ó, olha que bacana, tá, o caminho dos diamantes, que são os quatro caminhos, então, assim, você ganha o certificado de todos eles, na medida que vocês forem concluindo esses caminhos, tá, importante, atenção para isso também, não quer dizer que você vai ganhar todos os certificados, vocês precisam concluir ali o circuito de cada caminho, e aí, depois que vocês concluírem todo o caminho, vocês ainda ganham esse certificado aqui, ó, que para mim é o principal, é o mais esperado de todos, que é justamente o certificado que eu concluí todo o percurso, os quatro caminhos aí que eu fiz, tá, gente, então, assim, eu queria muito compartilhar isso com vocês, é uma experiência incrível, eu recomendo que todos vocês façam aí, então, é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, de saber um pouquinho aí da estrada real, e ficou com vontade, quer fazer, faça sim, eu super recomendo, todos, todos esses exemplos, tudo que eu falei aqui com vocês, tá tudo aqui no canal, gente, tem vídeo de praça, de ruínas, de pontes, de cidades, de distritos, de cachoeiras, de tudo, tudo que faz parte da estrada real, que eu consegui registrar, tá tudo aqui, vocês podem entrar aí no canal, tem as playlists separadinhas, né, cidades de Minas, as cidades que fazem parte da estrada real, as cachoeiras, então, tá tudo assim, organizadinho, só para vocês fazerem aí uma maratona, assistindo o meu canal, todos esses vídeos, porque eu tenho certeza que vocês irão ficar morrendo de vontade de fazer, e quem já tiver feito, gente, deixa aqui nos comentários para mim também, deixa as informações, acrescentem mais coisas, né, falando o que vocês gostaram, o que foi legal, o que vocês mais gostaram, eu acho super legal isso, quero saber o olhar de vocês, não só o meu, mas o de vocês também, tá bom? Então é isso, deixa aquele like, para fortalecer cada vez mais esse canal, se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aqui no canal também, siga aí as minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, e um super mega beijo para todos vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí 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 E aí